E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajicenter. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série do Pokémon aqui, Crystal Clear, né? Eu tô de onde eu parei, deixa eu só sair aqui. Eu tô aqui no centro do Pokémon, né? A gente já pegou a nossa primeira insignia de ginásio, como vocês podem ver aqui, ó. E com a nossa primeira insignia de ginásio a gente consegue ir voltar lá na primeira cidade e falar com o professor, né? Então vamos voltar lá. Eu não sei, pode estar com um pouco de eco pra vocês aí, tá pessoal? Eu tentei tirar o máximo de eco que eu tenho aqui. Na verdade eu não tô no meu estúdio, né? Eu tô aqui em outro lugar, então eu tentei tirar o máximo de eco, mas acho que não resolveu muito bem não, né? Mas vamos voltar aqui. Cai pelo lado errado. Não tem problema. Vamos ver que Pokémon tem aqui. Um Widow. Não quero pegar um Widow não. Vamos ver se tá aí aqui fugiu. E aquilo, né? Tem que continuar com a nossa série aqui. Cherry Groove. Só que ele não é Cherry Groove que a gente tem que ir. A gente tem que ir voltar lá no laboratório do Professor Elmo, se eu não me engano. Então, vamos lá. Estamos quase chegando já, eu acho. Acho que dá pra ir por cima aqui, sem batalhar em matinho. Beleza. Ele falou que assim que eu tivesse uma Insignia, ele ia me dar alguma coisa, né? Provavelmente é o ovo do Togepi, né? Vamos falar com ele aqui. Eu tenho uma Insignia, filho. Ele tem um amigo que chama Mr. Pokémon. Ele me deu outro ovo, né? Pra estudar, mas eu não tenho tempo, né? Pra tomar conta dele. Você parece bem responsável. Você poderia ficar com ovo, né? Claro. É o ovo do Togepi, né? Provavelmente. Não sei se esse jogo é do Togepi, né? Provavelmente é. Vamos aumentar a velocidade aqui. Speed vezes 2, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ir pra qualquer cidade que a gente quiser, né? Só que a cidade mais próxima pro lado de cá seria em Canto, né? Só que eu acho que a gente teria que pegar uma caverna, se eu não me engano, pra ir pra Canto. O que é essa mulher aqui? Tá. Vamos ver. Eu acho que o caminho que a gente tem é nessa rota aqui. O que a gente pode fazer talvez é tecer aqui. Vixe, tomara que ela não seja forte, hein? Vamos lá. Na teoria, o Pokémon dela tem que estar no nível próximo ao nosso. Nível 7. Ela tá de boa, então. Peraí que é um Pokémon de água, né? Então, tudo que não tem o que fazer. Vou acabar perdendo aqui, pessoal. O bom que se eu perder, eu vou voltar lá no último centro Pokémon, né? Então... Ah, eu dou ela não dá. Ah, eu usei o Pokémon com ataque errado. Ah, eu não acredito. Não, vou ter que trocar. Mas eu vou morrer. O bom de eu morrer é que eu vou voltar lá no centro Pokémon da cidade onde eu tinha que estar mesmo, né? Na verdade, eu já tinha pensado em vir pra canto agora, mas... Como não foi, voltamos pra cidade violeta aqui, né? A gente já foi no ginásio. Aqui é o quê? Eu não lembro o que era aqui. Ah, tá. Aqui é a escola. E aqui pra cima era a torre, né? Sproul Tower. Eu não lembro que eu tinha que ir na Sproul Tower, mas a gente não precisa ir lá agora, se a gente quiser. É só eu lembrar de ir mais tarde, né? Vamos no mercado aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui pra comprar. Pokébola, sua proporção. Eu vou comprar umas Pokébolas, que eu não sei quantas eu tenho. Vamos ver, eu posso comprar 11. Eu vou comprar umas 5, vai. Porque eu preciso de poção também. Opa, uma poção só não. Não, calma. Não, eu não preciso de tudo isso. Eu preciso de... Eu vou comprar umas duas só. Eu já comprei mais, né? Então, vamos ver como é que tá nossos itens agora. Porque até agora eu não vi o nosso item, né? Vamos ver. Um título, 3 poções. Uma berry de curada. Tendendo, né? 11 Pokébolas. E Mudslap. Beleza. A gente tá precisando capturar uns Pokémons, pra falar a verdade, né? Você é... A Charmanderdoll. Aí, aqui é a menina do Rapet. A gente já falou, né? Então, vamos subir aqui, pro lado. Que agora a gente pode, em vez de ir reto, aqui não vai ter o Sudowoodle. Como vocês podem ver aqui, o Sudowoodle foi tirado do meio do caminho. Então, a gente já pode subir direto na rota 30 e pouco aqui. Opa, vou batalhar com você não, filho. Ah, bobão. E a gente veio pra Okutrick, né? Então, aqui a gente pode vir nesse do Pokémon e salvar aqui. A gente pulou toda aquela parte de pegar o Cut, como vocês viram, né? E dar toda aquela volta. Eu tenho dois Pokémons? Oxi, quando que eu pedi um Pokémon? Ah, tá. É o Ovo, tá. Tá certo. Tinha esquecido. Se a gente quiser, a gente pode ir no ginásio daqui, né? Que aqui, essa cidade é a cidade dos Ives, lá, né? Que tem um monte de Ives, não sei o que lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não lembro. Porque eu só tenho Rondor, na verdade, né? Mori. Mori aqui. Não, aqui não é dos Ives. Ah, tá. Aqui é o de... É o ginásio Fantasma, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu pego um Pokémon aqui, né? Ele fala que se eu tiver arancinha, talvez ele não deixe ficar, né? Tem um Raidon aqui. Que são leotas do Kimono, né? Cada uma tem um Ives diferente. Eu preciso capturar Pokémon, pessoal. Com o meu Pokémon que eu tenho, eu não vou conseguir ir muito longe assim, não. Tudo bem que esse ginásio aqui, ele vai estar no meu nível, tá? Mas é aquilo. Eu vou... Eu tô pensando em fazer igual o canal do Pokémon do SGBR, né? Que ele... Aqui, ó. Negócio Fantasma. Ah, vamos pegar um bicho fantasma. Vamos ver se é interessante. Pokémon do SGBR que ele usa Harry Candy, né? Não quero um Ratatá. Ó, nível 15. Tá, nível interessante. Pra ocupar, pelo menos, né? Hiper Fang, oxi. Oxi. Como assim? Sério mesmo? Só porque eu falei que eu não quero Ratatá. Tá, eu tô na cidade, então não tem problema, né? Vamos voltar aqui pra cima. Tô precisando treinar. Tô pensando em fazer o que o Pokémon do SGBR faz, né? Usar código. Deixa eu ver se esse meu emulador aqui, ele tem... Ah, ele tem cheats. Só preciso adicionar. Preciso procurar o código. Então, só um minutinho, pessoal. Eu vou procurar o código e eu já volto. Eu vou pegar umas Harry Candy pra dar uma upadinha no meu Pokémon um pouquinho mais rápido. Tá? Não muito, né? Mas vamos ver. Eu já volto. Voltei aqui, pessoal. Peguei o código da Harry Candy. Que ele transforma o nosso primeiro item em Harry Candy, né? A gente sabe alguma coisa? Tá. Eu não lembro o que eu tinha aqui. Mas provavelmente era alguma coisa que não era muito útil, né? E a gente tem algumas Harry Candy aqui, então, né? Como vocês podem ver. E como vocês podem ver, a gente perdeu nossas poções também, né? Mas eu vou colocar meu emulador lá pro nível 20, só pra gente poder... Só pra gente poder... Deixa eu fechar isso aqui. Tá atrapalhando. Lá pro nível 20. Porque ficar o pano muito também é meio chatinho, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, eu não tenho muita paciência pra ficar o pano. Então, eu vou colocar meu emulador no meu 20. Beleza. Byte, claro. Vamos tirar o... Vamos tirar o Lir e colocar Byte. Já era. Beleza? Então, eu vou aqui tirar o código agora. Ah, não. Mas calma aí. As vezes eu vou tirar o código. Deixa eu sair do menu pra não dar problema, né? Cheats. Beleza. Desativei o código. E voltamos aqui, né? Vamos ver o nosso pack. Agora o nosso pack tá vazio. Tudo bem. A gente perdeu as poções, mas não tem problema, né? Então, agora a gente tá muito mais forte, né? A gente pode vir aqui agora, que agora eu quero capturar um... Quero capturar um Pokémon Fantasma, né? Full Hill. Deixa eu só ver se... Porque na teoria agora não é pra eu perder, né? Esse Full Hill. Ah, tá aqui. Beleza. Vamos ver que Pokémon vai vir aqui, hein? Ó, o Ratatá aqui de novo, hein? Nível 3. Ele tá mais fraco dessa vez. Vamos pegar esse Ratatá. Se a gente não matar ele, é combate de uma vez. Matou. Não tem problema. O que importa é que eu quero pegar o... Tá, tá. Contra esse tiozinho aqui. Provavelmente, pessoal, nesse vídeo eu não vou fazer nenhum... Olha, tem um Growlite. Provavelmente, nesse vídeo eu não vou fazer nenhum... Ginásio, tá, pessoal? Nossa, o Growlite Blink é uma nível 9. Que estranho. Achei que era pra estar na nível mais alta. Oxi, era um Coffiná, nem vi. Tá, não tem problema. Ele me deu 600 e... Ele me deu 600 de dinheiro, né? Oxi, ele me viu de costas, mas tudo bem. Pode ser que o seu Ikune esteja aqui, pelo que ele tá falando. Tá, filho, eu não quero saber. O cara fala demais. O Drowns... É tipo psíquico, né? Vamos jogar um Bite nele? Não sei o que pode fazer. Super efetivo. Nossa, mas não tirou quase nada. Ufa, pelo menos o Disable falhou também. Ah, ele tem nível 23 só da hora que eu vi. Eu não tinha percebido que ele tava nível alto. Deixa eu ver esse negócio só. Beleza. Tá, vamos aqui. Usou um Amber na Letraud. Ai, ele usou Thunder. Aí não, hein? Aí não. Esse Pokémon dele tá nível muito alto. Só com um Pokémon eu vou conseguir. Tá, mas não tem problema. Então, em vez de a gente ir pra lá, vamos andar aqui em algum lugar. Eu preciso procurar um Pokémon pra capturar. Vamos ver, vai. Ela tem dois Pokémon. Vamos ver como é que tá. Nível 7, beleza. Ele não tá tão ruim. Usei Bite, mas eu queria ter usado o Amber, né? Na verdade, seria esse do melhor. Coppip e outro. Mas vamos usar um Amber nele. Só pra acabar com a graça, só. Beleza. Super efetivo. Na verdade, a cidade que eu queria ir... Ih! Ai, ficou lado errado. Calma aí. Passei. Boa. A cidade que eu queria ir, quase fiz besteira. Não, na verdade, eu tô muito pra frente. Eu não tô na cidade onde eu queria ir. Tá, não tem problema, pessoal. Como esse jogo é assim de boxe, não importa o que você faz nele, você nunca vai estar errado. Eu vou usar um... Sei lá, eu vou usar um Bite nele. Ah, usei Smog. Smog, sei lá. Não tem problema, não faz bem. Envenenou, pelo menos, né? Ah, eu usou um Berry. Usei Smog. Não, eu tô usando um ataque errado toda hora. Vamos lá. Beleza. A gente consegue pular esses aqui. Vamos ver, vamos ver que Pokémon que tem nesse matinho aqui. Uh, um pedioto, aí sim. Nível 16, tá um nível bom ainda. Eu vou tentar não matar ele. Vixe, pior que é difícil, hein? O ataque aqui pra não matar ele. Vamos usar Smog, mas eu posso envenenar ele. Ufa. Eu acho que é só usar Ember mata. Roy não adianta usar. Bite, eu acho que mata também. Vamos usar Smog mesmo, tentar capturar mais rápido. Tá, poisonou, mas como eu vou... Como eu vou ir perdendo vida, né? Hum, como aí, eu vou dar um save. Eu poderia ter usado a magia do emulador, né, pessoal? Eu poderia ter... Só usando, tipo, save state pra capturar Pokémon, né? Ó, que agora eu só faço assim, que eu tô no meu pack jogando a Pokébola, ó, entendeu? Ah, não sei, pessoal. Eu acho que eu vou usar isso pra facilitar e economizar item, né? Ó, só voltei aqui. Eu não perdi minha Pokébola. Eu acho que não tem problema, né? É que eu vou acabar morrendo e eu quero Speediotro aqui de tudo quanto é jeito. Não, eu vou pegar Speediotro, pessoal. Nem que demore, nem a hora que eu vou pegar Speediotro. É que eu não posso tomar mais um ataque. Eu acho que se eu tomar mais um ataque, pessoal, eu morro. Pode ter certeza. Deixa eu ver. Ah, ele usou sem de ataque, beleza. Tá, então um pouquinho mais de dano, vamos tentar de novo, então. Ah, não, tá? Até parece que eu vou deixar assim, cair de primeira. Calma aí. Então eu vou usar a famosa técnica do pra baixo B. Pra baixo B. Segura, segura, segura. Nossa. Vamos lá, pra baixo B de novo, vou tentar pegar ele. Nossa, eu não ia pegar nada. Ele usou que... Ah, não tirou tanto dessa vez. Então calma aí. Em vez dele fazer isso, eu vou dar outro Smog nele. Que eu sei que o próximo ataque, se ele der um Kick-Ataque, se não for crítico... Ih, ele usou Gust. Tá. Que agora eu sei que eu consigo capturar ele, eu acho. Aí, boa, peguei ele. Beleza, eu tenho mais um Pokémon, pelo menos. Eu não dou nickname pra eles, tá, pessoal? Só que ele vai morrer. Não, se eu não me engano, ele não morre. Se eu não me engano, ele fica com 1 de vida nesse aqui. Tenho com certeza que ele não morre. Deixa eu ver, vamos ver quanta de vida que ele tá aqui. Tá errado um Pokémon. Ele tá com 7 de vida. Vamos ver. Eu tenho com certeza que ele não desmaia. Eu acho que ele para de... Com 1 de vida. Ó, parou. Viu, ele se recupera do envenenamento e fica com 1 de vida. Lembrei, é isso mesmo que acontece. Bom, mais uma aqui no centro Pokémon, né? Beleza. Aqui eu ganho uma vara com ele, eu não lembro. Não. Tá. Aqui é... Aqui é o... Não, não é assim, não. O que é daqui? Mas não, faz tanto tempo que eu não jogo o Pokémon Silver e tal. Ó, peguei o Game 4, beleza. Esse aqui é o nome danada, se eu não me engano. Só que se eu não me engano, aqui, pessoal. Se eu não me engano, essa cidade é a cidade que tem um barco, né? Eu vou mostrar pra vocês um negócio. Ah, não, aqui não é o barco. Qual é? É, acho que aqui é a cidade do barco, sim. A gente consegue pegar o barco, ó. Ah, mas eu não tenho SS Ticket. Ah, é sacanagem. A gente consegue pegar esse barco e ir pra tudo quanto é lugar, né? Como esse jogo, ele não tem um lado certo pra ir, então você não tem que se preocupar tanto com isso, né? Vamos ver. Beleza, a gente consegue escutar rádio nesse, nesse, nesse jogo, né? Vai ser muito interessante. Mas como eu falei, pessoal, eu acho que eu não vou fazer nenhum ginásio nesse vídeo. Vamos ver. Jasmine, vixi. Jasmine é... Ah, a gente não vai conseguir votar contra ela agora, eu acho. Ela tem, tipo, pedra. A gente tem o Ember, né? Então a gente consegue, tá aqui de boa. Ela vai ter o quê? Vai ter o Stylix, né? Ah, mas Stylix não é pedra. Ele é metal, né? Não vai o Ember pra ver o que acontece, mas eu acho que o Ember não é bom contra metal. Ah, não, é sim. Eu achava que Ember era bom contra pedra, né? A gente vai conseguir ganhar dessa, dessa Insignia aqui, então isso é bom. Beleza, conseguimos fazer um ginásio no vídeo, achei que não ia conseguir fazer. Achei que conseguimos fazer um ginásio. Bom, isso, pelo menos. Miner Bad, eu quero só ver como é que ela vai ficar lá no inventário, né? Achei pode usar o Iron Tail, né? Vamos ver aqui como é que fica, né? Nossa, o negócio de Insignia. Ah, ela fica no lugar dela mesmo, né? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem também as Insignias do outro lado. O legal é que da Liga, nesse jogo aqui, você não precisa necessariamente seguir a... Você não precisa necessariamente ter as 18. Você pode, por exemplo, ter 6 Insignias de Canto e o resto de Jota, entendeu? Então, isso é bem interessante nesse jogo, pra você poder ir pra Liga Pokémon. Você não precisa ter só as Insignias de um ou as Insignias do outro, né? Mas é isso aí, pessoal. Como a gente fez no ginásio, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, desculpa aí pelo eco, né? Eu não tô no meu estúdio, onde não tem eco. Eu tô no escritório aqui. Então, aqui vai ter eco pra caramba. Não tem o que fazer. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu dar um save aqui no próprio jogo, né? Pra garantir. Então, vamos no próximo vídeo. Realmente, espero que vocês tenham gostado. E falou!